Durante essa semana, muita gente me perguntou como é que a gente empreende num mundo em que é assolado por uma pandemia. E muita gente falou sobre isso e eu resolvi produzir uma série de três vídeos para explicar melhor isso, que eu acho que no primeiro vídeo talvez não tenha ficado explicado de forma clara. Então, o que acontece? Existem três cenários possíveis. O primeiro cenário, que é o que a gente vai ver agora, é o mundo com a pandemia, obviamente, mas as pessoas sem isolamento social. Não existe isso, o isolamento no Brasil. Então, o que é que vai acontecer? Muita gente fala, mas a gente não pode pensar nisso, todo mundo vai ficar isolado, ninguém vai ganhar dinheiro e os salários. Realmente, a gente não pode esquecer dos salários, as pessoas precisam sobreviver e elas estão certas sobre isso. Então, nesse cenário um, sem quarentena, o que é que vai acontecer? O que seria? As pessoas vão transitar normalmente, as pessoas vão abrir seus comércios, abrir suas empresas, isso não vai ter problema algum, todo mundo vai transitar. Uma ou outra pessoa vai ter um caso, vai ser uma expressão inicialmente muito pequena, porque a gente não vai perceber isso de forma muito grandiosa, até a chegada de algo mais frutuoso. Mas até então, vai ter muito problema. Então, se a gente fosse analisar a questão dos casos graves, a gente teria o que? Um ou dois casos graves, enquanto o nosso PIB continuaria acontecendo. Então, haveria um grande crescimento das empresas, um grande crescimento ao pagamento dos salários e, sendo assim, não haveria problema. Até, tudo bem. O problema dessa parte sem quarentena é que chega um momento em que os hospitais não têm capacidade para ter uma quantidade gigante de pessoas para serem atendidas. E elas vão ficar, possivelmente, sem atendimento ou vão ficar em casa. Essas pessoas que vão ficar em casa, elas vão precisar ser cuidadas. Então, algum parente, certamente, também vai ficar sem trabalhar. Talvez os donos de empresas também fiquem doentes. Afinal de contas, essas pessoas contaminadas vão estar indo para as empresas trabalhar, indo para as empresas comprar. E o que acontece? Aquilo que começou muito pequeno, começa a ficar gigantesco. Por que a quarentena existe? Existe para poder diminuir a quantidade de pessoas dentro do hospital, para poder dar tempo atender, dar tempo curar, para poder mandar para casa e abrir o leito para outro. Então, a primeira parte desse cenário seria um crescimento do PIB e um pequeno crescimento em pouco prazo. O problema são as mortes. Sem quarentena, estima-se que no Brasil vai ter um milhão de mortes. E qual é o preço a pagar? As pessoas, as vidas. As pessoas, elas não podem dar a vida por dinheiro, mas também as pessoas não podem viver sem dinheiro. Então, a questão da quarentena é importante porque ela vai trazer isso. Dentro desse cenário, como fica o empreendedor? Como fica o empresário? Afinal de contas, ele tem contas a pagar. Então, a gente vai analisar isso de uma outra forma, porque a gente precisa que as empresas continuem trabalhando também. Até porque se a pandemia aumentar e morrer um milhão de pessoas, o que vai acontecer? As empresas vão fechar. E aí, o PIB começa a decair. Ou seja, o que a gente começou a fazer para ajudar no processo, acaba piorando o processo. Porque agora as coisas saíram do controle. Tanto é que nenhum país do mundo teve a coragem de dizer que não haveria quarentena. Justamente porque eles não querem pagar o preço que vai ser mais adiante. Esse é o primeiro cenário, certo? A gente vai nos próximos vídeos, vai ver o cenário dois e o cenário três.